Na safra da manga, quem passa pela rua General Rondon, no centro de Macapá, já está acostumado a ver as cordinhas com pacotes de manga com sal. A combinação inusitada, mas muito comum na região amazônica, virou fonte de renda para quem tenta driblar a falta de emprego. O Mauro Gomes, de 50 anos, foi um dos primeiros a vender a manga com sal e relembra como tudo começou. Nós começamos aqui, eu e meu cunhado, e meu concunhado, nós trabalhávamos na rua, limpando o terreno, fazendo os bicos pela rua. Então nós chegamos aqui na General Rondon e sentemos debaixo de uma mangueira, como tinha muita manga, tivemos a ideia de vender manga cortada com sal. Aí foi daí que o meu cunhado foi no comércio e comprou o material e nós viemos, sentemos lá no chão mesmo e comecemos a cortar manga. Aí cortar e pendurar na corda, igual como está agora, né? E aí então foi que o carro começaram a encostar e daí foi que surgiu a manga com sal. A venda começou por uma necessidade, mas o que o Mauro não imaginava é que se tornaria tão popular que conquistaria clientes em outros estados. Veio gente de São Paulo comprar manga aqui da gente aqui. Na época a gente começou a vender aqui. Aí pronto, ia estar até hoje aí, sabe até quando. Quando tiver manga nós estamos vendendo. Há quem pense que o trabalho é fácil, mas Mauro conta que ele anda até muito longe para apanhar os frutos, já que o tempo de amadurecimento varia de uma árvore para a outra. E a cordinha fica amarrada na própria mangueira. Os frutos se exibem para os clientes que passam por uma das ruas mais movimentadas do centro de Macapá. E aqui vai ter a manga inteira, vai ter a já famosinha manga com sal e para os mais ousados a manga com cominho. Tem para todos os gostos. Por aqui é possível encontrar vários tipos de manga. Tem manga espada, manga rosa, manga maçã, entre outras. O Mauro colhe de todo tipo para manter a clientela e garantir a renda extra. A gente está vendendo agora, né, agora essa safra agora, a gente está vendendo a 10 reais o pacote e 7 reais a cortada. Aí dá para tirar um dinheirozinho para a gente na época da safra da manga. Tchau, tchau.